Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise bem tranquila do Banco Pan, o resultado veio bem estável, nada de verdade assim para observar, só um acompanhamento, basicamente, do andamento. A gente tem aqui a operação de uma instituição financeira bancária com foco nas classes C, D e E, nos dá uma clareza da estratégia que eles usam, o controle completo do BTG e a gente acabou entrando no ativo pela substituição do resquício das ações da Mosaico, explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. dá o resultado bem padrão, como eu disse, sem muito a explorar, e eu não sou de encher linguiça, então a gente vai tratorar aqui o negócio. Ponto a levantar é o consignado do Auxílio Brasil, eles não viram o vídeo, aparentemente, que eu disse que eu não queria que fizesse, e acabaram fazendo aproximadamente um bi de consignado do Auxílio Brasil já produzido, alegaram como motivação uma pesquisa com clientes, que parece que deu uma... perguntando qual era o motivo da tomada daquele tipo de crédito, e parece que grande parte ali veio como a ideia de substituição de dívida mais cara, ou empreender, e aí eles acham que, pelo menos passaram a ideia de que isso daqui é muito mais uma ajuda onde o cliente ganha e eles ganham, eu não compro esse tipo de coisa, mas cada um, cada um. Continuo vendo como uma decisão negativa, não acho que é extremamente problemático para a operação como um todo estruturalmente, mas me deixa descontente, torcendo para que não exploda na nossa cara. Não acho que é um grande dano que faria, mas acho que, olha, chance de se incomodar com isso daqui existe. Como dito, não vou me estender, a apresentação do RI, da relação com investidores da empresa, com muito mais recheio de vários pontinhos, inclusive alguns pontos da Mosaico, para mim agora a Mosaico faz parte do total aqui, então não paro para avaliar separadamente. Não vejo necessidade nesse trimestre. Destaques mostram justamente uma operação bem estável, uma taxa de crescimento ali muito pequena, uma taxa de queda pequena também, então basicamente estabilidade da operação. Período eleitoral mais tenso no trimestre, então não é um trimestre que inspira muito tomada de risco, com controle da expansão do risco no que tange carteira de crédito, como dito antes, vejo como positivo. A curva de clientes mostra justamente uma continuidade no crescimento, não agressiva, mas uma continuidade que é positiva, volto a reforçar o momento, bem tenso. Clientes de banking com crescimento módico, e o CAC, o custo de aquisição de cliente com delta redução, que é bem, bem positivo. Estamos conseguindo conquistar clientes sem um custo por cliente que seja incômodo. Lembrando que banking é todo mundo que tem uma conta corrente ou cartão de crédito aqui da operação. Um pouco mais de dados para dar um pouco mais de cor. A gente vê ali manutenções de níveis de volume transacionado como algo positivo, a gente tem uma manutenção em níveis altos ali. A carteira de crédito estável, só para a gente ter aí como informação, com a inadimplência controlada, estabilizada ali pelo terceiro trimestre consecutivo. E como sempre, vale lembrar, 88% da carteira colateralizada, o que significa dizer que tem um colateral como garantia, ou um veículo, ou alguma coisa do gênero, com apenas 1,1% em renegociação, o que nesse período mais tenso econômico é bem positivo. Isso daí é um aumento de 0,5 pontos percentuais versus o 0,6% em renegociação no trimestre passado. Mas ainda assim, muito tranquilo. A abertura da carteira na tela, os destaques financeiros da operação na sequência, nada fora do já conversado, aí para o pause. Eu não vejo necessidade de fazer abertura, da originação dos negócios, das áreas separadas todo trimestre. Quando tiver mudança estrutural que seja relevante, a gente aponta aqui, senão abrir a apresentação ou ver a apresentação anterior, que super resolve. Não vejo por que ficar abrindo a fundo aqui esses pedaços. É muito capilaridade demais, mais confunde do que ajuda. A minha posição está aqui do lado, aquele primeiro ali. É justamente o residual do que não foi liquidado com lucro, no caso da Mosaico. A de 7,07, justamente triplicando a posição no Banco Pan. Eu vejo a operação como arroz e feijão evoluindo. Gosto da capacidade de manter a operação consistente e do domínio sobre o tipo de operação que eles têm. Ainda de implência e produtos, mostra justamente a capacidade deles de lidarem com essa faixa de renda que eles trabalham mais fortemente, CDE. E também gostei do conservadorismo, de não expandir a carteira agressivamente de crédito nesse período, de entender melhor o que está acontecendo, evitando justamente um derramamento de negatividade para outras áreas, como, por exemplo, inadimplência, PDD e por aí vai. O vínculo com baixa renda é bem positivo no cenário atual, dado a quantidade de estímulo que está sendo direcionado para essa faixa de renda. Dito isso, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise, talvez amanhã ou final de semana com várias. E, de qualquer forma, amanhã a gente tem o Compom da Tese. Valeu, galera. Beijão!